Aê, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? E aí, Biel, divulga, olha pra ela, vô! E aí, eu, Davido, tu aguenta uma dessas? Pula de pula de pula de pula de pula de me perereto Pula de 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 p O que tá infantilGroup? O que tá infantilINO? Eu virei, virei com a minha mulher que ouvia Eu me encontro assim Triste pra caramba com outra pulando em mim DJ Novos wayna seu gostande Moleque que fecha, E por tensão de nada Só vai pro DNA A M é o de fogo Trava ela